Quanto custa ser filmemaker no ano de 2023? No que eu preciso investir? Quais são os primeiros equipamentos que eu preciso ter? Esse vídeo a gente gravou pensando em quem está entrando na profissão agora, quem já está na profissão e quer fazer o investimento certo. Esse vídeo obviamente surgiu com a opinião, com a sugestão de vocês, comentando aqui nos vídeos do canal, os comentários ajudam demais a criar os próximos vídeos. E esse vídeo foi graças a vocês. Vale a pena lembrar que tudo que a gente colocou nessa lista que a gente separou aqui, inclusive, essa aqui é a lista que a Dani fez, a minha obviamente está aqui no iPad, né? Essa lista a gente criou pensando em quem tem a grana para poder investir ou quem está se planejando para poder investir e não quer errar no planejamento, tá? Tudo que a gente colocou aqui é de qualidade, vai ser um investimento feito também através do AliExpress, mas eu quero reforçar que se você não tem grana para poder investir, você não precisa ficar confuso nesse momento, né? Ou ficar aí ansioso por querer investir e não ter dinheiro, porque tudo tem um momento certo. Se você não tem grana para poder investir, você pode começar com o seu celular. A gente tem diversos alunos que já trabalham só com o celular também. Se você não tem câmera, você pode alugar hoje em dia, você pode pegar emprestado. Se você não tiver computador também, você pode pegar emprestado, você pode ir em algum lugar para poder editar. Tem diversas formas de você conseguir fazer isso. Eu sou a prova viva disso, tá? Eu comecei sem nenhum equipamento. Eu já fiz um vídeo contando a minha história no meu canal, vou deixar linkado aqui no card também, caso você queira me conhecer melhor e conhecer como que eu cheguei, até onde eu cheguei hoje. Apesar do vídeo ter sido gravado 5 anos atrás e minha vida já estava muito legal, mas convido você a assistir esse vídeo aqui, porque eu conto a minha trajetória lá e vocês vão entender, tá? Eu comecei sem câmera, sem celular e consegui entrar no universo do audiovisual. O que eu separei aqui é para quem realmente quer investir e não quer errar, ok? E mesmo assim, se você já tiver começado no universo do audiovisual, já tenha comprado alguma coisa do que a gente investiu aqui no canal, tem diversas coisas aqui que você pode checar e também o seu checklist e saber se está de acordo com o que você pensa também. Bom, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Antes de eu dar continuidade nesse vídeo, a Danizinha tem um recado muito importante para vocês. Hey guys, estou aqui atrás das câmeras. Olha só, se vocês estão vendo todos esses vídeos com todos esses preços, na semana da promoção do dia 20 de março ao dia 27 de março, os preços vão estar muito mais baixos do que o Lucas está falando aqui. Claro, se você assistiu o vídeo de promoção, pegou os cupons, você tem muito mais desconto. Se você está vendo depois, pode ser que esse preço só for alteração, como também a alteração do dólar. Então isso é importante levar em consideração. No momento que eu estou gravando esse vídeo, não está rolando nenhuma promoção especial, nem nada. Então vai ser um preço já aí meio na média, beleza? Primeiro item, obviamente, a nossa câmera. E aí vai a indicação principal, Sony ZV-10. Essa aqui é uma câmera muito promissora, tá? Ela foi lançada há dois anos atrás, mas é uma câmera que tem todos os recursos para a gente poder conseguir trabalhar com audiovisual. Afinal de contas, não tem nenhuma outra câmera nessa categoria aqui que você consiga ter todos os recursos dessa câmera aqui pelo preço que ela custa, beleza? Ela está nesse momento R$3.890. Esse é o preço dessa câmera aqui. Já vi pessoas comprar, ainda é mais barato que isso, justamente pelo que a Danizinha falou anteriormente, promoções. Então se você pegar com promoção, pode ser que você consiga um preço aí muito mais baixo que isso. Primeira indicação, Sony ZV-10. Quer saber o porquê? É só você assistir o review que está linkado aqui no card, que eu explico detalhe por detalhe em relação a essa câmera aqui. Item número 2, a lente. Obviamente, você comprar a Sony ZV-10 e comprar ela com a lente do kit, você não vai conseguir extrair a melhor qualidade dela e eu, de fato, não aconselho você comprar com a lente do kit, tá? Não vale a pena, é ruim, é melhor você filmar com o seu celular. Estou brincando, mas não vale a pena comprar com a lente do kit, tá? E aí vai a indicação número 1, compre uma lente top, tá? E a lente que eu indico para vocês é essa daqui, ó. Lente Viltrox 23mm 1.4. O que isso significa? Você tem mais desfoque de fundo, igual vocês estão vendo aqui. Consegue ter um desfoque de fundo gostoso, tem foco automático e ela custa apenas R$1.546,00, Danizinha. É isso mesmo, R$1.546,00. Claro, se você vai na promoção, mais barato ainda, mais R$1.546,00 no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Também tem um review completo só sobre essa lente aqui no canal. Melhor lente se você for investir para ter apenas uma única lente. Só mais uma coisa, se você está vendo esse vídeo aqui e você já tem essa lente, você quer ter a próxima lente, também tem um vídeo aqui falando qual que é a próxima lente depois dessa lente aqui. Terceiro item, quando você compra a sua câmera e a sua lente, não vem junto um espaço para você poder armazenar. Então você vai precisar de um cartão de memória. Você vai precisar de um cartão de memória para você conseguir filmar, então o terceiro item da lista é um cartão de memória. E aí, óbvio, não vale a pena você fazer gambiar com o cartão de memória, nem economizar no cartão de memória. Por quê? Porque quando você filma, o cartão de memória armazena dados. Se você não tem espaço suficiente, nem velocidade suficiente para poder armazenar as informações que a câmera manda para o cartão de memória, a sua imagem vai ser compactada. Então você está comprando essa câmera aqui porque você está querendo ter qualidade de imagem. Vai ter qualidade de imagem? Investe num cartão bom. Aqui embaixo a gente tem a indicação de um excelente cartão para você. Quarto item, bateria, cara. Essa aqui é a bateria da Sony ZV-10, da própria Sony, tá? A bateria que a gente está indicando para vocês aqui é de uma marca paralela, mas que é uma das melhores marcas paralelas para você poder investir. A vantagem é que você vai pagar R$260,00, mas por um pack com quatro baterias dessa daqui, não apenas por uma única bateria. Então, além da bateria que vai vir na sua câmera, você vai ter um pack com mais quatro. Total, cinco baterias, o que te garante o dia inteiro de filmagem tranquilamente. Além do mais, esse queijezinho que vem com ela também, também é um powerbank. Então, isso é maravilhoso. Bateria. Quinto item da lista, uma queije para a sua câmera. Gente, essa queijezinha aqui, olha, ela custa R$198,00, tá? Para que serve essa queije aqui para quem não sabe? Primeira coisa é que ela melhora a pegada da câmera, porque a Sony ZV-10, eu não sei se você conhece, né? Mas ela não tem pegada, ó. Está vendo que o meu dedo aqui cabe menos... Enfim, não cabe nem meu dedo aqui dentro direito. Com a cage, eu ganho um espaço incrível aqui na pegada, e não só para isso. A cage tem vários espaços aqui em volta, caso eu queira colocar monitor, caso eu queira filmar na vertical no gimbal, tá? Eu já consigo colocar o plate aqui direto. Eu consigo adaptar monitor, consigo adaptar microfone. O que eu quiser aqui nessa cage, eu consigo fazer, e custa apenas R$198,00. Isso aqui é um item obrigatório, se você tem a sua Sony ZV-10, beleza? Sexta indicação, microfone. E aí, eu já vou indicar a você direto um microfone de lapela, porque te dá uma versatilidade muito maior para você conseguir produzir. Indicação número 1 vai para esse aqui. Esse aqui é o Lark M1, tá? Olha só esse microfone aqui. Ele é um microfone bem pequenininho. Esse aqui já é um microfone. Tem um review completo aqui no canal também. Ele não te dá a possibilidade de você colocar lapela nele aqui. Ele já é o lapela sem fio. Esse aqui, do jeito que está aqui, você já pode vir aqui e colocar ele aqui na sua blusa para poder conseguir produzir. Tem um vídeo completo aqui. E se você te incomoda, né? E você gosta de ter um lapela por dentro, um microfonezinho pequenininho aqui, eu tenho uma outra indicação. Mas essa aqui é a primeira indicação. Serve para duas pessoas. A bateria dura infinitamente aqui. Isso aqui também recarrega o microfone. É muito legal. E, gente, olha só esse kit aqui. Esse kit aqui é, tipo, muito pequenininho, tá? Então, por isso que esse aqui é a minha indicação número 1. Ele custa R$935,00, Danizinha. Sem contar nenhuma promoção, tá? Sem contar nenhuma promoção. Ele já é um microfone muito barato. E aconselho demais para você, tá? Se você quer ter um microfone ainda melhor, tem um outro aqui que custa R$1.500,00. Da mesma marca. Também é da Hollyland. Esse aqui é o Hollyland Lark 150. Esse aqui, gente, ele já... Só de você ver aqui, né? Ele já leva você para um outro patamar, assim, ó. A case dele é que também carrega o microfone. Você consegue acompanhar aqui o nível de bateria. Tem carregador USB-C aqui atrás. Esse aqui, na case dele, quando você compra, né? Já vem com lapelinha também. Então, esse aqui, você pode usar ele aqui na sua blusa também, se você quiser. Mas, se você quiser também, aqui na frente ele tem o microfone. E, se você quiser também, ele tem entrada aqui para o microfone de lapela, para você ficar só com lapelinha aqui também, que é muito bom. Esse aqui já é mais profissional que o outro ainda. O som do outro é lindo, tá? O som do outro microfone ali. Mas, esse aqui também é muito bom. Depende muito do que você quer. A vantagem desse daqui é que você tem dois controladores independentes aqui, tá vendo? Além do mais, também, eu tenho uma telinha. Aqui na lateral, aqui, tem um espaço para eu poder monitorar, tem espaço para eu poder colocar na câmera. Ele também continua sendo pequeno. Se vocês forem ver aqui, se eu colocar aqui em cima da Sony ZV-10, olha só como que fica, olha. Fica pequenininho, tá vendo? E deixa a câmera até mais profissional também, hein? Isso aqui sem o queijo, hein? Então, assim, vale muito a pena, tá? Se você quiser um microfone melhor. Mas, aí, é só lembrar, né? Esse aqui custa R$1.532,00. Esse outro aqui custa R$935,00, tá? Daí depende muito da sua demanda. Você vai saber melhor do que eu aí qual que é a sua demanda. A gente tem uma diferença de R$600,00 e poucos reais aí, tá? Então, só você decidir, mas ambos aqui vai servir muito bem. Seguinte, o próximo item da lista é um item que eu, Lucas, não vivo sem. E você, quando descobrir também o poder que é isso, não vai viver sem. Que é o quê? Quick Release. Gente, tá vendo que aqui embaixo da câmera tem esse adaptadorzinho aqui, olha? Além desse adaptador aqui, aqui também no plate do Gimbal, tem esse adaptador aqui em cima, tá vendo? Esse adaptador aqui funciona basicamente assim, ó. Eu só encaixo isso aqui e ele tá pronto pra poder ser utilizado. Eu aperto um botãozinho e eu removo daqui. Então, eu consigo colocar a câmera no Gimbal, tirar a câmera do Gimbal. Eu consigo colocar a câmera no tripé, tirar a câmera do tripé. Qualquer lugar. Eu tenho até na mochila também. Mas o primeiro que eu vou indicar é esse aqui que tá aqui, tá vendo? Olha, você não precisa comprar o do Gimbal. Minha indicação é, se você tem Gimbal já, ou se você vai comprar Gimbal, compre mais desse aqui, tá vendo? Porque esse aqui, eu só peguei o plate do Gimbal e adaptei ele aqui na parte de cima, ó. Tá? Ele não vem fixo assim, não, ó. Ele vem só essa pecinha aqui, ó. Ele vem essa pecinha aqui e com essa pecinha aqui você já consegue adaptar pra qualquer lugar, tá? E aí, vai só esse aqui no cantinho da câmera aqui, ó. No finalzinho da câmera. Então, compre um quick release que vai mudar a sua vida, a sua dinâmica aí pra poder produzir. O último item da lista do pack principal vai ser isso aqui, ó. Esse aqui, velho, é o campeão aqui no canal até hoje. Esse aqui é o P200. Nossa, tá até aqui estilizado, como vocês podem ver. Esse aqui é um LED que tem um review completo aqui no canal, aconselho que você assista. Esse LED aqui, ele custa, em média, quanto custa, Danizinha? 200 reais, 206 reais e 48 centavos pra ser mais preciso. Esse LEDzinho aqui é o primeiro LED que você precisa ter RGB porque ele consegue durar muito tempo. Ele é muito resistente. Esse LED aqui já caiu umas 300 mil vezes e ele ainda continua intacto aqui, tá? Funciona como powerbank, tem controle também, funciona sincronizado com a música, tem aplicativo. Assiste o review aqui do lado. Esse aqui foi o primeiro LED que a gente indicou aqui no canal em 2021. Então, até hoje ele continua sendo. E, afinal de contas, ele tem imã também, que ele fica aqui do lado da minha mesa. Quando eu preciso, eu só pego ele, beleza? Então, P200 é o último aí da lista principal. Essa lista completa, tá? Essa lista no total, dá 7.340 reais. 7.340 reais. Sem contar nenhuma promoção, nenhum lado estratosférico, nada. Os preços do jeito que estão no AliExpress, hoje, dia 16, tá bem? 16 de março de 2023. Inclusive, você também que tá assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo desse vídeo aqui qual que é o preço que você encontrou no item que você tá procurando ou na lista que você montou pra você aí, tá bom? É muito legal ver também a perspectiva de vocês. Esse aqui é o pack principal. Agora, entra os outros acessórios que complementam esse pack pra você conseguir fazer ainda mais coisas, transportar o seu equipamento, por exemplo, manusear o seu equipamento, enfim. Vamos à segunda parte da lista, tá? A lista que são itens necessários, mas antes de entrar nesses itens, você primeiro precisa cumprir a primeira lista de cheques e vir checando o que você já tem. A Danizinha pediu pra eu colocar aqui que a gente montou duas listas, né? Essa segunda lista aqui já é o primo rico. É o que já tem um pouco mais de grana pra poder investir, ele vai conseguir fazer um investimento ainda em mais coisas, enfim, vamos ver aí, hein? Comenta aí se você tá na primeira lista ou se você já tá na segunda lista, se você tá indo pra terceira lista, conta pra gente aí. Vamos lá. Primeira opção aqui, né? O primeiro item na nossa segunda lista é uma mochila, cara. Você precisa ter uma mochila decente. Você não vai ficar carregando essas mochilas que você compra aí de 50 reais, 100 reais, porque o seu equipamento vale muito. Então você vai comprar uma mochila específica pra colocar o seu equipamento. A mochila que a gente indica é uma mochila da KNF. Ela custa 430 reais no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui. A gente já testou. É uma mochila muito legal. Você tem compartimento pra notebook, tem compartimento pra câmera, tem divisória. Então é uma mochila completa. Além do mais, também é uma mochila que vai ter uma capa de chuva caso você precise, beleza? Aqui no canal a gente já testou diversas mochilas e acredite, essa mochila é muito boa. Na primeira parte da lista a gente indicou pra vocês esse aqui, né? Indicamos o P200. Existe agora a evolução do P200, que é o P7 Pro. Esse aqui, assim, se você for comprar, inclusive, você fala, só posso comprar um, compro o P7 Pro. O P7 Pro, gente, ele é um LED, assim, completo. Olha que a gente está testando muito LED aqui nesse canal. E esse LED aqui, pra mim, ainda assim, é a opção número 1 pra qualquer LED que você for investir. Por quê? Ele tem RGB, ele tem 8 watts de potência, ele não é um LED mais potente do mundo, mas é o suficiente pro que você vai produzir. Ele tem aplicativo, ele tem controle, ele tem 10.400 mAh. E o que que rola? Eu já deixei esse LED aqui ligado 3 dias no meu escritório. Não tô brincando, sem tirar e sem pôr, 3 dias na cor vermelha trabalhando, porque eu coloquei lá, eu esqueço. E só volto depois de 3 dias pra poder carregar ele, tá bom? Então, esse LED aqui é muito bom, é um LED muito completo, ele é um LED tubular, como vocês podem ver aqui. Nessa parte aqui de baixo aqui, olha, se eu abrir aqui, vocês vão conseguir ver, ele tem espaço aqui pra cabo USB-C e cabo USB, tá? Essa basezinha que tá aqui no meio aqui, que vocês estão vendo, ela não vem junto com esse LED, tá? Você precisa comprar isso aqui à parte. Eu até brinquei com o Dani aqui, que isso aqui é mais caro que esse próprio LED, que é esse negocinho aqui, ó. Não, eu tô brincando que é mais caro que o LED, só porque ele custa 50 reais o negocinho, né? 50 reais. Quanto custa o LED? O P7 Pro custa 360 reais, Danizinha. 360 reais, 50 reais. É injusto comprar 50 reais isso aqui. Mas isso aqui é muito bom, eu uso muito isso aqui, porque o P7 Pro, ele não tem imã nele, ele não tem imã em nenhum lugar. Então, você coloca isso daqui, né? Quando você compra, ele vem um jogo com dois, e aí você pode pregar isso aqui nos lugares. Inclusive, ele vem com esse controlezinho aqui também, que é o mesmo controle que vem no P200. Aqui dentro, inclusive, tem um P7 Pro. Se eu quiser, inclusive, mudar a cor aqui do fundo, eu consigo, tá bem? Inclusive, assim ficou bom, hein? Eu vou continuar assim. Tá, então ali também tem um P7 Pro. E se você tem um controle, né? Sei lá, por exemplo, tem dois P7 Pros. O mesmo controle controla os dois P7 Pros e o P200 também, controla tudo junto, tá? Então, é muito bom. E plus, esse LED aqui é a prova d'água. Isso mesmo, ele é a prova d'água. Então, você consegue entrar com ele na piscina se você quiser. Eu não entrei com o meu ainda, né? Não tive coragem. Tenho até que, inclusive, postar o review desse LED aqui. É o LED que a gente mais fala, não tem review aqui no canal. É um LED muito bom, vai fundo. Esse aqui, pra mim, é, assim, indicação número um pra tudo, tá? Ainda aqui na nossa lista, antes da lista Primo Rico, né? A gente tem aqui o tripé. E tripé, gente, só pra vocês entenderem, quanto mais caro, melhor ele é. E em vários quesitos também, tá? Vai diminuindo o peso, vai melhorando a hidráulica do tripé. O tripé que eu tô indicando pra vocês não é o tripé que eu tenho aqui. Os tripés que eu tenho aqui são diferentes, tá? Não é os tripés que eu normalmente indico. Esse tripé aqui é um tripé só pra poder mostrar esporadicamente pra vocês, que um tripé é muito importante caso você faça entrevista, caso você faça time-lapse, filmar paisagem, pra diversas coisas, gente. É um tripé. E o tripé que eu indico pra vocês é um tripé da KNF. Ele custa R$340,00. Mas é um tripé muito robusto, muito mais alto que esse tripé aqui. Esse tripé aqui é bem pequenininho, ele tem apenas 1 metro. Então, um tripé da KNF já vai atender todos os padrões que você precisa fazer aí pra entrevista, beleza? Já é um tripé robusto, mostra a presença, é muito legal. O último item da nossa lista, antes de entrar na lista do Primo Rico, é o Scorpion C, que é esse gimbal aqui, que é um gimbal que tem muita história aqui nesse canal. É um gimbal... Gente, esse gimbal aqui é um gimbal muito completo. Eu não preciso falar nada. Eu recomendo que vocês assistam um review aqui. Tem um review completo sobre esse gimbal. É um gimbal muito bom, muito custo-benefício, tá? Ele custa R$1.500,00. Com o nosso código de promoção que a gente tem, vou deixar aqui pra vocês o link aqui embaixo também, né? O código. Lembrando que se for comprar, tem que aplicar o código lá também. Ele cai pra R$1.200,00. O que que rola? Já teve gente que nas promoções comprou ele por R$890,00, R$850,00. Acredite se quiser, tá? Leiam lá nos comentários do review dele pra vocês terem uma noção dos preços que a galera conseguiu. É assim, assustador, é surreal. Esse gimbal aqui, até o momento, a gente não tem nenhum gimbal que possa brigar com ele em relação a preço, beleza? Em relação a preço, não tem nenhum gimbal nesse momento no valor dele. Então, por isso que eu continuo indicando ele ainda. Scorpion C é muito bom. Ele não é o mais perfeito gimbal, mas pelo preço dele, ele é absolutamente incrível, beleza? Então, Scorpion C é o primeiro gimbal que você pode ter aí. É um gimbal completo, você consegue filmar. Assiste o review. É muito bom, assiste o review. Lista agora, Danizinha. Danizinha tá aqui do lado. Lista agora do Primo Rico. Primo Rico é o cara que já vai ter, além de ter investido no kit básico ali, que foi a câmera, lente, câmera, lente, bateria e tudo mais, ele vai poder fazer um investimento um pouco melhor, ter uma mochila um pouco melhor, ter um LED como luz principal já também, ele vai ter um softbox, ele vai ter um gimbal melhor. Então, vamos lá, tá? Antes da gente fechar, só vale a pena lembrar que contando todos esses periféricos, mochila, P7 Pro, tripé e Scorpion C, o seu investimento vai ficar em R$9.730,00, beleza? Lembrando que o primeiro investimento foi R$7.340,00, já contando com todos esses itens, o seu orçamento vai estar em R$9.730,00. na próxima parte da lista agora, a gente vai indicar coisas parecidas, a gente vai trocar algumas coisas e o preço vai mudar um pouquinho, mas são itens ainda melhores. A primeira coisa, a segunda opção de itens, de periféricos, vai ser uma mochila da PageTech, essa mochila aí eu tenho aqui para poder mostrar, eu já testei diversas mochilas, Danizinho vai pegar a mochila aqui para mim, eu já testei diversas mochilas aqui nesse canal, inclusive essa primeira que eu indiquei, eu tenho três mochilas comigo aqui nesse momento até agora, e essa mochila da PageTech, para mim é a mochila assim, intermediário entre o mundo ultra prime, elite, ultra pica, e temos aqui o nível básico que é essa mochila da KNF que eu indiquei primeiro. A mochila da PageTech, ela tem mais tecnologia, mais espaço, e é mais bonita também, ao meu ver, o material é muito mais bem acabado. Então olha só, essa aqui é a mochila que inclusive eu estou usando nesse momento, por isso que a Danizinho deixou para lá. Essa aqui é a mochila da PageTech, gente, olha só que legal, essa mochila aqui, a Danizinho até me confirmou aqui, essa aqui é uma mochila de 25 litros, ela custa 1240 reais, porque ela já vem com uma outra mochilinha, que também eu preciso mostrar para vocês, não é a que eu tenho aqui, mas é muito parecida com essa. Essa mochila aqui é uma mochila que é muito parecida com a que vem nesse kit que eu estou indicando para vocês, é uma mochila muito, por que eu gosto? Essa aqui é uma bolsa lateral, por que é muito bom? Porque você não precisa ficar carregando a sua mochila sempre, aqui dentro você consegue colocar diversas coisas, não é essa daqui especificamente, essa aqui é uma do PT, mas aqui não é só para você ter uma ação e investir 140 dólares nessa bolsa aqui, quase o preço da mochila, quase o preço da mochila. Então, a outra vai custar mil, vai custar para você 1.240 reais, vai ser essa mochila aqui, essa mochila aqui é muito legal, porque ela tem muita profundidade desse jeito aqui, ela tem um bolso aqui, que é onde eu coloco o gimbal, olha, que ela estende, eu tenho que fazer um review dessa mochila, ela estende aqui na frente, ela estende aqui e você consegue colocar mais coisa, tem espaço para o notebook, tem uma coisa que eu gosto muito, que é o que? Saque lateral para você conseguir pegar o que você quiser, espaço para bateria, gente, tem até isso aqui, olha só essa tecnologia, está descarregada ou está carregada? Tem tudo aqui dentro, cabe o computador, cabe o gimbal, cabe o drone, cabe muita coisa nessa mochila, e ela só tem 25 litros, vale muito a pena. Então assim, a primeira mochila que a gente indica, custa 430 reais, que é a mochila da Cayenne F, para quem não tem muita grana para poder investir aí. Para quem já tem um pouco mais para poder investir, com toda certeza, 100%, 100% vai para essa mochila aqui, beleza? Ela vai custar 1.240, mas é uma mochila muito bacana. Próxima indicação aí sobre luz, essa pessoa já tem um pouco mais de grana para poder investir, já está mais disposta também, já está entrando com tudo no mercado do audiovisual, eu não vou indicar para você só o P7 Pro, o P7 Pro pode ser uma luz complementar, aqui por exemplo, eu estou utilizando três luzes aqui, eu estou usando a luz principal que está vindo daqui, estou usando um P7 Pro para ser a minha luz aqui de background, e também estou utilizando uma outra luz aqui, está vendo que você consegue ver aqui? Essa luz aqui no fundo não está aqui assim, ela está fazendo, deixa eu desligar para vocês verem, olha como seria, também fica muito bom, se eu estiver aqui fica um fundo, mas aqui ela dá um contraste muito bom com a luz que eu estou utilizando ali, então ajuda a manter esse equilíbrio aqui das duas cores, beleza? Então, além do P7 Pro, que eu vou te indicar, você vai também de Colbor CL60, gente, esse aqui ainda é o melhor investimento que você pode fazer, ele custa, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, R$660, tem ele na versão RGB também, mas eu até conversei com o Danizinho aqui, não acho necessário você ter esse aqui com RGB, beleza? No início eu achei legal, entusiasmado, mas pensando na prática do dia a dia, ele é importante ser bicolor, RGB é só se você trabalha com clipe, trabalha com clipe, vai para o RGB, mas vai fazer coisa para o YouTube? Joga esse aqui de cor para o fundo, e gasta grana nesse aqui só no bicolor, e aí o que acontece? Indico esse aqui para você, porque esse aqui ele é bicolor, ele é o melhor design em relação a compacto, tem LEDs menores do que ele, como esse aqui por exemplo, esse aqui é um LED menor do que ele, também tem 60 watts, já saiu o vídeo já nesse dia, né? Olha só para vocês terem noção, esse aqui é um LED de 60 watts da Zion, é assim, absolutamente pequeno, o review saiu ontem, está linkado aqui no card também, esse aqui assim, gente, só para vocês terem noção, olha só isso aqui velho, isso aqui é um post-it, tá? Um post-it, isso aqui é um LED de 60 watts, então assim, é surreal, mas o mais próximo que você vai chegar disso aqui, vai ser esse aqui, porque o investimento desse aqui, está aí em 660 reais, sem contar a promoção, esse aqui ele já vai estar um pouquinho mais de mil reais, vai estar um pouquinho mais de mil reais aí, então esse aqui não se compara com esse daqui, beleza? Vamos lá gente, eu tenho todas as luzes aqui comigo, por que eu não indico o Sokanish 100, que é muito grande, é um trambolhão, por que eu não indico esse aqui, que também é um amaranho, também é muito bom, se você tiver dinheiro para poder investir, né? Se você está na versão Primo Rico aí, está disposto a investir um pouquinho mais, esse aqui também vale muito a pena, também é um dos meus showdós, tá? Só que, comparando o preço, esse aqui ainda sai na frente, porque esse aqui custa 660 reais, se vocês forem olhar, né? Esse aqui em design, construção, desenvolvimento, esse aqui é muito bom, tão bom quanto esse aqui, se você pode ir para esse aqui, eu deixo o link aí embaixo para você também, também é um dos meus favoritos, a marca também é uma marca muito boa, também é um LED muito bom, mas comparando todos eles, comparando todos esses aqui, olha, eu fico com o Cobor, beleza? Vai de Cobor, porque o investimento é muito melhor, dependendo do que você faça, você não vai precisar de 100 watts, e dependendo do que você faça, você não vai precisar de ter RGB, tá bem? E sem contar que isso aqui, é plástico, tá? Isso aqui é plástico, tudo plástico, esse aqui, a construção é em alumínio, então assim, enfim, é outro nível, tá? O acabamento, os detalhes, os botões aqui, aplicativo, tudo, e sem contar que esse aqui ainda também, é o USB-C na fonte dele, e a fonte dele é linda, tem um review aqui no canal, assistei para vocês verem, então é isso, tenho todos esses LEDs aí, tem até mais aqui inclusive, mas como, esse aqui são os comparativos, é isso aí, ah, só mais uma coisa, antes de terminar, olha só para vocês terem uma noção, gente, disso aqui, olha, olha isso, olha o tamanzinho disso aqui, assim, se você tem grana para investir, vai nesse aqui, né? Só que esse aqui é elite, se você é elite, vai nesse aí. Além de escolher o LED, né? Lembrando, minha indicação fica para o Colbo CL60, porque quando você pensa no LED, você não pode pensar só no LED em si, o LED você vai precisar de um tripé bom, e você também vai precisar de um softbox, e aí você pode escolher ir para um softbox, como esse aqui, por exemplo, que é um mini dome, né? Ou vocês podem também ir para um balão chinês, que é igual esse aqui que eu estou mostrando para vocês, olha. Eu gosto muito, né? Pensando em difusão, a luz do balão é linda, é absurdo, tá? Eu tenho um relacionamento com o balão. Desvantagem, ele espalha mais a luz, então você não consegue ter tanto controle, você tem que comprar também junto com ele, a sainha que cobre ele, tem uma saia que cobre ele, você consegue não deixar ele espalhar tanto, mas a luz do balão é muito bonita, beleza? Não quer dizer que a luz do softbox, a luz do octabox, na verdade, isso aqui seja ruim. Lembrando, compre com grid, tem que ter o grid, se não tiver o grid, dor de cabeça, compre o grid para você ter controle da sua luz, tá bom? Se você não sabe nada sobre isso, no nosso curso de iluminação você aprende tudo. Softbox mais grid, vai sair para você por R$592, se você ficou interessado também em conhecer o balão chinês, vou deixar para vocês também o link aqui embaixo na descrição, beleza? A Danizinha acabou de atualizar aqui, o softbox mais o grid, sai a R$240, vai ser do mesmo tamanho que esse aqui, 65 milímetros. Lembrando que quanto maior, mais difuso é. Vou deixar como bônus aí também para vocês, não vou colocar como preço aqui nem para atrapalhar a minha cotação, mas vou deixar aí caso você queira um ainda maior. Ainda maior significa que a sua luz vai ser ainda mais difusa, e isso é lindo, beleza? Está aqui embaixo na descrição para vocês. Último item da lista do Primo Rico, obviamente, gimbal novamente. Eu indiquei para vocês na lista anterior, o Scorpio C, que é esse gimbal aqui. Só que eu tenho aqui comigo também, o E-Build 2, e também tenho o E-Build 3, e tem outros gimbals ali dentro também, mas esses aqui são os principais que eu indico. O Scorpio C, que é esse aqui, é um gimbal muito bom, mas lembrando, ele é relação, custo e benefício. E o que rola em relação a esse gimbal aqui? Ele é um gimbal mais frágil, ele é um gimbal mais simples, não quer dizer que ele é ruim, mas ele é um gimbal mais simples, comparando ele com esses outros gimbals que estão aqui na mesa. Esses dois gimbals aqui, a construção, o acabamento, os motores, o design, até a funcionabilidade do aplicativo, é outro nível, até porque a Zion é muito mais referência, há muito mais tempo, em relação a gimbal do que essas outras marcas aí. E aí aqui eu tenho dois gimbals, ambos aqui, qualquer um que você for, vai ser um investimento muito bom, estou apaixonado com os dois, esse aqui é o gimbal mais recente, que é o E-Build 3, que foi inventado, ele já é menor também, ele é um gimbal muito potente, muito poderoso, tem suporte de punho, gente, ele tem suporte de punho, tem um review aqui no canal, você pode assistir também, está linkado aí em cima, ele tem suporte de punho aqui, para você conseguir trabalhar, por mais horas, ele tem uma outra manopla, que eu acoplo aqui do lado também, para poder fazer takes mais próximos do chão, e também tem o E-Build 2, que é esse daqui, ele é um gimbal muito absurdo, olha só essa telinha, que sai aqui na lateral, e você tem inclusive aqui, como virar, para você conseguir visualizar, o que está mexendo, você não precisa do aplicativo, de fato, esse outro gimbal, você vai ter que usar o aplicativo, para algumas coisas, se você quiser, os outros gimbals também, esse aqui você não precisa, além do mais, eu tenho um controle aqui, sem atrapalhar nada, aqui na minha pegada, ele não fica aqui na frente de nada, o gimbal, enfim, a funcionalidade dele é perfeita, esse aqui também, a mesma coisa, o mesmo aspecto, a diferença é que, esse aqui eu tenho aqui do lado, isso aqui, para eu poder conseguir controlar o foco, e também controlar algumas coisas do gimbal, e esse outro aqui, eu tenho no gatilho frontal, está vendo esse gatilho aqui, é a mesma função, são estilos diferentes, vai muito do que vocês querem escolher, se você faz coisas, e você precisa de um gimbal mais leve, definitivamente, vá para o E-Bill 3, ele já tem LED na frente, já tem microfone embutido, ele tem suporte de punho, o que não é o caso, desse outro gimbal aqui, tá bom? Ambos são muito bons, vamos usar os preços, para vocês poderem, fazer as suas escolhas aí, esse aqui, que é o E-Bill 3, ele custa R$2.300, a gente tem um código de desconto especial, para ele, que a Zain enviou para a gente, para quem segue o nosso canal, que ele cai para R$2.000, tá bom? Na promoção, possivelmente, ele vai estar com um preço ainda menor, e aí você pode utilizar, os códigos de promoção, que rola dentro do AliExpress, mais o cupom especial, do Casal Rec, tá bom? É uma coisa à parte ainda, se você está vendo esse vídeo no futuro aí, ou durante a promoção, e quer aproveitar, vem aqui embaixo, e aproveita, esse cupom de desconto, tem um cupom específico para ele, assim como é o caso também, desse outro gimbal aqui, na promoção ele deve chegar, uns R$1.700 para menos, aí Danizinha. R$1.700, olha, qual escolher, hein? Nossa, nossa. Bom, vamos lá. Rebuild 2, Danizinha, quanto custa o Rebuild 2? Rebuild 2, R$1.970 no preço normal, e aí a gente não tem cupom de desconto para esse aqui, tá bom? Ainda. Vamos ver como é que vai ser aí, nos próximos dias, vou mandar mensagem para a Zain, para ver se consegue. Mas na promoção, possivelmente também ele vai estar com um preço muito bom, mas o preço dele aí, aproximadamente R$2.000. Gente, aqui a gente tem uma briga, aqui a Danizinha falou, fala aí qual que você escolhe. Se eu tivesse R$1.700, qual que eu escolheria? Nossa. Ah, não sei, não consigo dar essa resposta agora não. Vamos lá, deixa eu pensar, cara. Eu tenho R$1.700 para poder investir, qual que eu investiria? Qual que eu investiria? Qual que eu investiria entre esses dois? eu iria de Wibu 2. Tá, aí minha dica, vou de Wibu 2. Então, gente, eu tô num clima aqui, sabe, tá tenso aqui entre mim e os Gimbals, porque eu tô com esse aqui há seis meses, e esse aqui eu tô com ele há um mês e meio. Eu não tinha experimentado esse Gimbal antes, eu saí do Wibu S, e depois, comparando o Gimbal, eu tive o Crane 2, depois tive o Wibu S, e agora tive esse aqui, o Wibu 3. Eu tenho o Wibu S aqui também. Esse aqui, ganhou meu coração já no início, comparando ele com o Scorpion C e com os outros Gimbals que eu já testei aqui. Esse aqui é surreal, mas a briga entre os dois é muito surreal, porque esse aqui, ele tem uma tecnologia mais nova, ele tem luz, ele tem microfone, a pegada aqui é perfeita, essa base aqui do punho, será que tem como eu colocar a base do punho no 2? Não tem. Então assim, eu acho que se eu trabalhar, se você trabalha muito tempo com o Gimbal, a minha sugestão é, se você trabalha muito tempo com o Gimbal, e você sente dor no punho, sem sombra de dúvidas, vá para esse Gimbal aqui, tá bom? Se você usa o Gimbal esporadicamente, para alguns takes específicos, você pode ir para esse aqui. Eu acredito que esse aqui, Danizinha, para quem usa o tempo todo, tem mais coisas, porque por exemplo, olha, aqui atrás, se você quer mexer e parafusar o seu Gimbal, ele tem isso aqui, e não solta não, tá? Isso aqui é uma chavinha, a chavinha que a gente sempre está procurando, né? Para poder apertar o Gimbal, ele já vem aqui na parte traseira. Então, esse Gimbal aqui é mais recente, ele é muito mais leve, muito, cara, acho que é, assim, metade do peso desse Gimbal aqui, ele é muito mais leve, é muito mais fácil de transportar, então assim, isso aqui é surreal. Só para fechar, eu tenho mais uma indicação, que é uma indicação extra, mas só para a gente poder fechar aqui, essa lista Primo Rico, fica em 11.963 reais, tá? Próximo aí dos 12 mil reais. Lembrando que, a primeira parte da lista, que são os essenciais, que são a base do seu Kit Film Maker, vai custar 7.340 reais. Aí a gente tem o intermediário, né? Antes do Primo Rico, tem o intermediário, que por mais 2.330 reais, ele vai conseguir ter um Kit com mochila, tripé, luz e até Gimbal. Ele vai pagar aí 9.670 reais, tá? Essa aí é a versão intermediária. A versão avançada, que é o nosso Primo Rico, que já está investindo um pouco mais de dinheiro, ele vai ter que investir 9.063 reais. A nossa versão avançada aí, né? Que é o nosso Primo Rico, ele vai investir a primeira parte da lista, 7.340 reais, mais 4.623, que é com mochila, um Gimbal melhor, iluminação melhor, tripé para luz, difusor para luz, tá bom? Então ele vai pagar um pouco mais, mas ele vai ter aí um Kit de 12 mil reais, assim, praticamente completo. Ele pode fazer tudo, tá? Está pronto para a guerra. E só a última indicação, que eu posso colocar depois o acréscimo do valor também, é um handlezinho que eu comprei esses dias, a gente estava fazendo um job. É? Está incluso já no valor aqui? Então está incluso já aqui, só falta colocar como base aí. Danizinha que sabe dos valores, hein? Olha o que a gente achou, cara. A gente estava fazendo um job na vertical esses dias, e eu senti falta de conseguir segurar a câmera melhor, porque eu ficava segurando aqui, né? Com o monitor aqui em cima, não funcionava muito bem. Eu falei, cara, como é que eu posso segurar isso aqui melhor? A Danizinha foi lá, achou um handlezinho da própria Small Rig, que é quem faz essa cagezinha aqui. A Small Rig fez um handlezinho lateral, que ele é incrível para quem faz trabalhos na vertical. Então, se você faz trabalho na vertical, na horizontal também, né? Se quiser ter uma pegada melhor, mas você pode adaptar, inclusive, né? Tendo a cagezinha. Tendo a cage, tendo esse handlezinho lateral, você consegue segurar a sua câmera de um jeito muito bom para você conseguir produzir. Então, super indico para você esse handlezinho. Está salvando as produções aqui. E se você trocar de câmera no futuro, trocar de gimbal no futuro, esse handlezinho continua com você, porque ele adapta em qualquer rig. É isso, gente. Esse valor que eu falei para vocês aqui é falando só da parte de captação, tá bom? Não estou falando da parte de edição. Só falei aqui do que você precisa para poder conseguir filmar o kit inicial para eu ser um filmmaker. Ser um filmmaker também requer você ter um computador que, inclusive, eu considero o primeiro investimento a se fazer antes de investir em qualquer coisa, igual você está investindo aqui em câmera, investir em computador. Porque eu ia falar com você uma coisa. Depois que você tem uma câmera boa, você foi lá e comprou sua câmera, Dream Camera, está lá você fazendo os seus vídeos cinematográficos. Onde que você vai editar esses arquivos? Sacou? Onde você vai editar esses arquivos? Aí vem o lado do computador, computador é muito importante. Eu tenho uma filosofia pessoal que eu carrego comigo desde 2019, foi quando eu passei pela transformação, que é utilizar computadores da Apple. Se você está iniciando agora, pode parecer assim, mas Lucas, eu vou usar um computador da Apple. Ainda estou pensando em como eu vou fazer. Sim, um MacBook. Coloca como linha para você, como meta para você, ter um MacBook. Porque muda o jogo da sua vida, tá? Facilidade, estresse, o computador não perde valor ao longo do tempo. Se um dia no futuro você quiser fazer upgrade, você consegue sem perder valor no computador. Os computadores são impecáveis, tá bom? Impecáveis. Aí se você edita no Final Cut, ou vai editar no Final Cut, que é um software que poucas pessoas usam, mas é o melhor software de edição do planeta, assim, até esse momento, né? Ele é perfeito, tá bom? Então, eu gosto muito, inclusive você paga só uma vez o Final Cut, tá? É um programa, aqui a gente está falando sobre equipamento, mas é muito bom o Final Cut e você precisa de ter um MacBook para poder editar nele. Então, assim, isso aqui é a parte de captação. Se você também já quer ter uma base de quanto que você investiria para ter um MacBook, eu já vou deixar aqui para você quanto seria a base do MacBook e onde também que você pode comprar esse MacBook, beleza? Se você for ver o preço que você vai analisar no Brasil hoje, o MacBook, você vai pagar 50 mil reais, né? Todo mundo acha que o MacBook é uma coisa de milionário, uma coisa de rico e que você nunca vai comprar e na real é ao contrário. Está entrando no mercado audiovisual, no mercado audiovisual a gente investe muito, cara. E computador, quanto mais barato você investe, mais você passa raiva. Trava, aí você não consegue fazer backup, você não consegue editar, você não consegue ter paz na sua vida. Porque editar é fácil, está gostoso, vai lá, participa com todo mundo, todo mundo captando. Na hora de editar, tudo muda. Então, eu vou deixar para vocês aqui uma indicação de um MacBook. Esse MacBook pode ser um MacBook Air. Se você filma em Full HD, se você não edita vídeos super pesados, você não quer editar no After Effects, você não quer editar no Premiere, se você vai editar no Final Cut, vai editar vídeo leve para Reels, para vídeos mais simples, um MacBook Air super atente que você for fazer. MacBook Air M1, cara, assim, liso, tá? Lindo. Lembrando que o MacBook fica mais caro na medida em que você coloca mais espaço interno nele, não é nem só pela memória RAM, mas pelo SSD também. Então, o que você pode fazer é, compra um às vezes básico, né? Ter memória interna é muito importante, tá? Super aconselho, mas você pode comprar um SSD externo para poder editar com um SSD externo, você vai gastar aproximadamente R$1.500 para ter um SSD bom, rápido. Tem um vídeo aqui sobre SSD, assista ele também. E você compra um MacBook Air M1 que já vai ajudar muito. Se você tiver um pouco mais de grana, você já pode investir no MacBook Air M1 Pro que já vai ser assim um outro desempenho, um outro processamento e aí você já consegue trabalhar até com algumas coisas mais pesadas também e já vai assim, vai mudar a sua vida. Tem um pouquinho mais de grana? Você pode ir para um M2 Pro ou até mesmo para o MacBook Air M2, também já vai estar de boa vantagem aí, beleza? Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando e editando num MacBook que a Danizinha tinha, que é o MacBook Air, nem era M1 ainda, era um MacBook e Core 5. Enfim, assista o vídeo aqui, está linkado aqui no card também e a gente achou uma pessoa para poder indicar para vocês, não vou falar valores aqui porque esses valores podem ser diferentes, aconselho vocês a clicar no perfil dele aqui embaixo, não é um vídeo patrocinado, é uma pessoa que eu confio porque ele produz conteúdo todos os dias falando sobre MacBook que é o Luan, Luan Imports, o arroba do Instagram dele, o link do Instagram dele está aqui embaixo, ele tem MacBook, tem iPhone, tem iPad, lembrando, não é um vídeo patrocinado, mas eu acredito no trabalho dele e de todo mundo que eu pesquisei aqui para poder fazer esse vídeo para poder passar para vocês, ele foi o mais confiável que eu encontrei, ele posta as caixas que está saindo do escritório dele, enfim, é tudo muito certinho, aconselho você a ir lá também e ver, ele tem uma tabela de preço que você pode verificar. Mais um recado da Danizinha para vocês aqui, um recado bom aqui. Os meus recados são sempre financeiros, a gente conversou com o Luan, um fofo, inclusive o Luan, um beijo, e a gente conseguiu 2% de desconto no valor de qualquer equipamento que você quiser dentro do Luan Waves Imports. Então assim, vou te dar um exemplo, tá? MacBook Pro M2, 8 GB, 256 GB. Lá é R$ 9.970 na data de hoje, 16 de março. Com o nosso desconto, a gente tem tipo R$ 200 de desconto, então isso é muito legal, sai por R$ 9.770. Já é um valor muito, um desconto muito mais em conta que você consegue às vezes reinvestir em outros equipamentos, né? Então, o REC02 é o nosso código de desconto, vou deixar aqui, vocês podem procurar, é tudo manual, não tem nada robotizado, ele tem os meninos do atendimento mesmo, então você vai lá e fala, o Casal Hacking de Coisa, meu código, e você vai ter o seu desconto. E gente, Mac é vida, eu sou suspeita para falar, o Lucas entrou nesse mundo depois, mas eu sou... Resistir, aqui no canal tem um vídeo falando por que eu mudei para a Apple e quanto que isso mudou a minha vida assim. Exato, vale super a pena. É, só uma coisa muito importante, a gente não ganha nenhuma porcentagem em relação a esses Macs que a gente está indicando, tá? Só para frisar, é só porque a gente realmente acredita e confia no trabalho do Luan, inclusive o Luan, parabéns, está fazendo um trabalho incrível. A gente adora pessoas que produzem conteúdo, né? A gente sabe o quanto que isso valoriza a venda, valoriza todo o sistema, né? E é muito legal ver uma pessoa tão jovem produzindo conteúdo ainda mais sobre vendas e importados e Apple. Você vai comprar um equipamento, o cara produz conteúdo sobre aquele equipamento, igual a gente, por isso que a gente gosta, cara, porque a gente produz conteúdo sobre equipamento também. Então, dá um corre lá, o link dele está aqui embaixo, tá? Essa é a segunda etapa do seu investimento. Guys, esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Eu fiquei ontem, o dia inteiro, procurando os melhores itens, listando... Sem contar o brainstorming do primeiro dia que a gente fez ainda. Dois dias de vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, comenta que não seja um inscrito, né? Um inscrito sanguessudo. Um aprendiz ingrato. Isso, um aprendiz ingrato que vem aqui, suga o conhecimento e vai embora. Comenta aqui embaixo se você tem algum desses itens. se você gostou desse tipo de vídeo. Se você quer que a gente faça esse item de iniciante e primo rico para outras coisas, por exemplo, para um LED ou para microfones. Comenta aqui embaixo que vai ser um prazer ajudar você a escolher qual item você quer dentro do seu setup e tudo mais. Só lembrando, gente, está começando agora e não tem grana para poder investir. Não fica ansioso, começa com o que você tem. A gente sempre fala isso. A gente não só fala como a gente faz isso desde o início desse canal. Usa o que você tem. Tem só o celular? Usa o celular. Vai pegar a câmera emprestada? Pega a câmera emprestada, aluga o que você fizer. Gente, só não deixa de fazer. Ele não fala da história dele, mas ele pegou a câmera emprestada de um amigo e editava dentro do computador da tia dele que só tinha tipo assim 30 minutos travando o play. Por isso que ele ficou tão bom em 5K porque ele travava play por play. Eu editava frame por frame, cara. Eu não conseguia ver. Eu aprendi a ler os waveforms e eu aprendi a sincronizar muito bem porque não ia. Então eu fui obrigado a ver frame por frame. Desculpa, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo para poder ajudar. Eu sempre friso isso porque tem muita gente que fala mas eu não tenho equipamento, não tenho dinheiro. Eu consigo comprar com muito menos que... Cara, o uso que você tiver é nóis e vai em frente. Mas esse vídeo aqui é para quem quer investir e ainda não sabe o que fazer. Beleza? Muito obrigado por você que ficou aqui até o final. Eu vou deixar aqui no final agora para eles aqui, Danizinha, uma playlist de equipamentos que a gente colocou no AliExpress sem contar todos os cards que a gente colocou aqui ao longo desse vídeo. Esse vídeo vai dar trabalho até para fazer o seu time stamp. Mas é isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado, tenha te ajudado. Se te ajudou, já sabe, compartilha com quem você sabe que está precisando desse conteúdo. E se você quiser saber ainda mais, a gente tem o nosso grupo do Telegram aqui embaixo. Essa semana está rolando promoção de AliExpress. Estou lá focada respondendo todas as dúvidas. Vai ter vídeo no canal todos os dias dessa semana e a gente se vê lá. Danizinha, me fala ali quantos minutos está ali no minuto final? Vai lá, vê lá. Uma hora de vídeo gravado. sem corte. Não sei quanto foi no final que deu aí. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente.